Nesse vídeo eu vou estar te mostrando aqui como você utilizar a função de click fraud aqui no plugin Advanced ADS Pro, tá? É um plugin pago que você consegue ali estar utilizando ali pra te proteger de cliques em vários, né? De pessoas de má fé. Então vamos aqui pra tela do meu computador. Então aqui a gente tá dentro do WordPress e eu vou te ensinar a instalar esse plugin, tá? Esse plugin é pago, tá? Então você precisa comprar ele, você pode estar pesquisando aí no Google. Existem sites que vendem, né? Licenças deles aí de forma mais barata. E existe também um site oficial onde você consegue comprar ele também, tá? Então você tem que analisar aí qual é o melhor pra você, tá? Então esse plugin, ele tem uma opção na qual ele te protege ali, né? Das pessoas não tá clicando pra ali prejudicar no seu AdSense. Então eu mesmo já fui prejudicado várias vezes, né? De pessoas de má fé entrar dentro dos meus blogs, ficar clicando várias vezes no anúncio e eu tenho a minha conta bloqueada, tá? Eu passei 30 dias sem gerar renda e sem poder sacar o meu dinheiro da minha conta porque alguém de má fé fez isso aí em um dos meus blogs. Então após isso eu fiz muitas pesquisas e achei esse plugin e passei a utilizar. Eu tô utilizando ele há vários meses já e é muito bom. Nunca mais eu tive problema. Então por isso que eu tô te indicando aqui, tá? Eu não tô vendendo nada, estou apenas te dando uma dica. Você pode pesquisar aí no próprio Google e comprar se você quiser aí aonde você achar melhor, tá? Eu tô te dando aqui só a dica pra você se proteger e não ter a sua conta aí bloqueada ou até mesmo perder o seu AdSense, tá? Então muitas pessoas de má fé, né? Concorrentes seus ou pessoas que têm a raiva de você pode estar entrando ali e tá fazendo isso de má fé e lhe prejudicar, tá? Então o Google AdSense ele é muito rígido nisso. Então ele não deixa que você fique clicando várias vezes lá. Então ele lhe bane, ele lhe dá ali, por exemplo, na primeira, ele te dá ali, por exemplo, 30 dias de bloqueio. Mas se você fizer isso novamente, você pode até perder a sua conta do AdSense e perder aí a sua monetização. Então eu lhe aconselho que você utilize ele aí nos seus blogs, tá? Então primeiramente pra você utilizar o Advanced ADS Pro, você tem que utilizar o gratuito, né? Que é isso aqui, Advanced ADS. Então você vai entrar em Plugins, então eu vou te ensinar aqui desde instalar aqui o gratuito como também o pago. Você vai vir aqui em Plugins, adicionar um novo. Aí você vai estar digitando aqui, ó, Advanced ADS. Então aqui eu já tenho ele ativo, né? Inclusive eu vou estar deixando no card também, é uma aula que eu gravei aí anterior a essa, ensinando como você colocar os anúncios, né? Pra aparecer de forma automática dentro de todos os seus artigos. Se você gostar também de aprender, dá uma passadinha lá, eu vou estar deixando no card também na descrição do vídeo, tá? Então você precisa instalar esse plugin aqui, tá? O gratuito. Então os dois funcionam em conjunto. Então você vem aqui e instala e clica em ativar e ele vai estar ativando. Aqui é o gratuito, tá? Então agora a gente vai partir pra instalar o pago. Então quando você compra, você recebe o arquivo zipado, tá? Em uma pasta onde você tem que instalar aqui. Então você vem aqui em enviar um arquivo e aqui, em vez de ser no mercado, né? Que você pesquisa, você tem que pegar dentro do seu próprio computador. Então eu vou pegar aqui o meu. Então aqui eu já peguei o meu, né? Ele veio nomeado aqui, ó, Advanced ADS Pro. Eu clico aqui em instalar. Então aqui ele fala que instalou com sucesso e eu ativo aqui o plugin. Pronto. Após ativado, ele vai aparecer aqui, ó, o gratuito e aqui embaixo o Pro, né? Que é o pago. Então ele vai aparecer agora novas funcionalidades que no gratuito ele não aparecia. Que é o que eu tô ensinando aqui pra vocês do click fraud, né? Ele evita que pessoas cliquem ali dentro dos seus anúncios que fazendo você chegar até mesmo a perder ali a sua monetização. É, você tem que ativar primeiramente aqui nas configurações pra ele ativar de modo geral o click fraud, tá? Então você vai fazer o seguinte, após você instalar aí o plugin, você vai vir nele aqui, ó, Advanced, vai vir aqui em configurações. Aí quando você ativar o plugin Premium, né, o que você comprou, ele vai aparecer essa funcionalidade aqui, ó, com o nome Pro. Então você vai clicar nela e logo aqui embaixo você vai ver o nome, ó, Click Fraud Protection. Então você tem que ativar aqui, ó, clicou em ativar, ele vai ativar. Você pode traduzir a página em português e aqui você vai ver, ó, por exemplo, três cliques permitidos em um único anúncio antes de ser removido. Então o que é que acontece? Se a pessoa clicar até três cliques no seu anúncio, ele consegue, mas se ele passar do terceiro clique, aquele anúncio vai sumir pra ele. Então acaba que é evitando aí você ter problemas de bloqueios, né, e até mesmo de perder o seu AdSense. Então aqui ele fala, ó, período em que o limite de cliques deve ser atingido, né, então você pode colocar aqui, ó, por exemplo, eu coloco uma hora. Aí aqui você pode deixar o padrão mesmo, que é sete, o período para ocultar os anúncios em dias, né, então você pode tá deixando ele aqui. Então aqui a gente ativou e existe outra forma de você colocar. Esse aqui é o geral, tá, e você também consegue colocar de forma separadamente por blocos, que eu vou tá te ensinando agora na sequência, tá, então feito isso, né, ativado aqui, você vai descer aqui e vai clicar aqui em configurações. Aí agora vamos dar sequência agora pra colocar o click fraud diretamente nos blocos dos anúncios. Então você vem aqui, ó, clica nele aqui, vamos agora em anúncios, criar um novo anúncio. Vamos aqui. Então aqui você vai colocar o nome, né, por exemplo, aqui, ó, parágrafo 16. Não precisa dizer que eu vou colocar esse anúncio no parágrafo 16. Então eu deixo aqui ele em texto mesmo, clica aqui em próximo. Aqui eu colo o código, tá, do adsense. Como eu falei, eu gravei outra aula ensinando isso aqui. Você olha aí, tá na descrição do vídeo, tá, o link. Então você tem que colocar aqui o código do adsense, tá, que você passa. Então aqui é onde vai estar pra você ativar o click fraud, tá, você vem aqui, ó, condições para visitantes, clica aqui. Aí aqui você vai ver, ó, max clicks em anúncios. Você vai tá clicando aqui. Aí aqui ele fala, ó, as condições para visitantes limitam o número de usuários que podem ver os anúncios, tá. Então o que é que ele faz? É, se a pessoa clicar algumas vezes no anúncio, ele vai e inibe o anúncio, aquele IP novamente, tá. Então se ela atingir aqui a quantidade de cliques. Então isso acaba evitando você ter cliques ali, né, inválidos e você se prejudicar. Então aqui, geralmente nos meus aqui eu utilizo três cliques. Então, por exemplo, a pessoa quando chegou em três cliques, ela não consegue apertar o quatro porque aqueles anúncios somem pra ela, tá. Então aqui eu deixo dessa forma. Eu coloco três cliques e deixo aqui uma hora. Então se ela voltar daqui a uma hora e apertar mais três cliques, some novamente. Então ela vai tá me ajudando aí porque vai tá gerando cliques lá e eu vou tá ganhando dinheiro. Então diferente de eu deixar abertamente lá que ela pode dar 50 cliques de uma vez e eu ser prejudicado por conta disso, tá. Então o clique fraude é isso aqui. É nesse plugin ele te dá a possibilidade de você inibir os anúncios pra aparecer pra aqueles determinados IPs, né, que são as pessoas que estão clicando. Então eu aconselho que você coloca aqui em três e deixa aqui em uma hora mesmo e segue fazendo aqui o restante, tá, das configurações do seu anúncio, né, que é salvar aqui e dar sequência aqui em escolher aonde você quer colocar aqui, por exemplo, ó, conteúdo. Vamos colocar no parágrafo 16, né, como havia colocado o nome. Ok, né, então você vai vir aqui e vai atualizar. Então eu aconselho que você assista também a outra aula, vou tá deixando aí no link abaixo que aí você trabalha as duas em conjunto. Mas é muito fácil aí, né, você fazer essa parte aqui da prevenção do clique fraude, tá. Então, recapitulando, volta lá, vai em anúncios, criar um novo anúncio, coloca aqui o nome, né, por exemplo, aqui, parágrafo 26, aqui você pode deixar como tá, clica aqui em próximo, aqui que você cola o código do Google AdSense e aqui você vem aqui, ó, condições para visitante. Se tiver em inglês, você clica com o botão direito, traduz a página, tá, vem aqui, ó, aqui, ó, Max AdClicks, tá, em inglês. Então você clica nele e aqui você faz a configuração, tá, coloca 3 aqui, clica aqui em salvar. Aí depois escolhe aonde vai colocar aqui, ó, por exemplo, conteúdo, parágrafo 26, ok, clica aqui em atualizar e pronto. Além do seu anúncio aparecer lá dentro do seu blog, ele vai aparecer seguro. Então quando as pessoas clicar por má-fé, ela não vai conseguir te prejudicar. Então se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu tô sempre trazendo dicas como essas que podem estar te ajudando aí em sua jornada. Então te vejo no próximo vídeo, valeu! Tchau!